A indústria de petróleo de gás fatura 3 bilhões de dólares por dia de puro lucro. E ela não para de crescer. Mas antes de ganhar dinheiro, precisa garantir a terra e gerenciar o pessoal. Esse é o meu trabalho. A primeira parte é bem simples. É a segunda parte que pode te matar. O mundo já se convenceu de que você é mal e eu também. Por fornecer para eles a única coisa de que precisam todos os dias. Tirar petróleo do solo é o trabalho mais perigoso do mundo. Não fazemos isso porque gostamos. Fazemos porque não temos outra opção. Todos aqui trabalham no campo de petróleo. Vamos jogar os dados uma última vez. Continua na cerveja, eu quero uma coisa mais forte. Parei de beber, vou ficar só na cerveja. Bem-vindo aos negócios do petróleo. Tchau. 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 Tchau.